Ah, muito obrigado senhora capivara, você é demais, não tem veículo melhor do que uma capivara, e essa não é uma capivara simples, é a mais rápida do planeta, mais rápida até do que um foguete, só que tem um problema, a senhora capivara anda meio cansada, eu acho melhor ela tirar um descanso, eu preciso de um novo veículo, pra me tornar a pessoa mais rápida do mundo, porque se eu tivesse que correr a pé, não tem nem o que falar, eu sou pior do que uma lesma pé. Peraí, Davi! Beto, o que você tá fazendo aqui, Beto? Davi, ô Davi, você anda bem, Davi? Ô Beto, eu ando bem, mas o que você tá fazendo com essa corda na mão aí? Davi! Tá lançado, Davi, agora você é meu novo veículo, vambora, vambora! Sai daqui, Beto, você tá maluco! Ah, socorro! Ai, 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 eu acho que, acho que não deu muito certo não, mas hoje eu vou ter que utilizar os meus amigos pra me tornar a pessoa mais rápida do mundo, eu só acho que não deu muito certo. O Davi, ele quis acabar comigo, mas hoje ele vai ser um veículo. Chegou a hora, chegou o grande momento! Pessoal, eu já estou cansado, toda vez eu quero me tornar o mais veloz do Roblox, passando por muitos desafios em corridas, mas o problema, o problema é que é muito difícil. É muito difícil, cansa demais, mas hoje eu consegui um ajudante, obrigado, rei Davi, porque hoje você vai ter que me carregar! Vou carregar ninguém não, você tá maluco! Davi, muito obrigado, eu sei que deve estar pesado aí, mas você vai me ajudar demais, eu sei que tá terrível, mas hoje eu vou me tornar a pessoa mais rápida, graças a sua ajuda, muito obrigado, Davi! Ô Beto, eu tô carregando e ninguém não sabe por quê? Porque eu tô sendo carregado! O quê? Pera aí, Davi, você tá sendo carregado pelo Robin? Exatamente, Pera aí, você tá sendo carregado por mim? Pelo que parece, é isso aí, você tá me carregando e o Robin tá te carregando, eita, o que que tá acontecendo, Davi? Eu sei que nesse mundo, o nosso objetivo, Davi, é muito óbvio e claro, precisamos ficar super rápidos. O problema é muito claro, Davi, é que não vai ser eu que vou ficar rápido, quem vai ficar rápido é você, você que tá me segurando aqui, rapaz! Tem razão, né Beto, mas esse aí sou eu de outra dimensão, porque quem vai ficar rápido aqui agora é o Robin. O bom é que não sou eu que tô te segurando, né? É o Robin! Mas, Davi, eu vou juntar aqui toda essa energia, todo esse raio aqui, porque com essa energia eu vou conseguir velocidade. A cada vez que eu tô juntando, Davi, esse raio amarelo aqui tá aumentando a minha velocidade. Tem um contador aqui embaixo e eu consigo chegar a 180 de velocidade. É Beto, tô vendo aqui, nossa, eu chego a 230 de velocidade. O quê? Ah não, Davi, vamos fazer o seguinte, vamos apostar uma corrida, vamos ver quem é mais veloz, se é o Davi ou se é o Robin, na verdade quem tá te segurando agora é o Noob. Ô Beto, você tá doido, né? Você sabe que eu sou muito bom. Vamos ver, Davi, quem é mais rápido, se é o Noob do Roblox ou se é o Davi que tá me carregando. Fica aqui do meu lado, comenta. Ei, Davi, eu acredito se você torce pro Davi. E comenta, Noobzão do pão, se você acha que o Noob vai ganhar. E espera um pouco, espera um pouco, antes de tudo você que tá assistindo esse vídeo, clica no gostei e se inscreve, porque a cada like e a cada inscrito eu vou ficar mais rápido. Então clica no gostei e se inscreve, pra eu poder ficar muito rápido e completar essa corrida, porque pra falar a verdade, eu acho que eu vou ser pior do que uma lesma. Então deixa o gostei e se inscreve, pra me ajudar nessa difícil tarefa. E vambora, vambora. Façam suas apostas. Três. Dois. Tá valendo. Correndo. Rapaz. Eu nem falei um. Tô não, Beto. Davi, agora sinto muito. Eu tô na frente, hein. Não! Ih, Beto, tá pra trás. Quanto que você tem de velocidade? Eu tô com 455. Não, não, isso não é possível. Eu tô com 284. Na verdade, quem tá é você, né, Davi? Você que tá me carregando. Nossa, Beto, eu tô muito rápido. Na verdade, é o Noobzinho que tá me carregando aqui, ó. Ô, Davi, se eu fosse você, eu mandava o Noob parar, porque tá ficando feio pra você. Porque você que tá me carregando. Não tô carregando você, não, Beto. Você já viu que é o Noob que tá me carregando aqui. Eu não tô carregando ninguém. Ó, mas, Davi, aqui a gente já tá avançando demais. Se você olhar, aqui embaixo tem uma barrinha, Davi, que a gente sai do zero e pode chegar até um milhão. E depois tem uma barrinha embaixo que vai do um milhão aos três milhões. É, Beto, eu notei. Só que... A gente chegou nem perto, pelo menos, dos 200 mil. Não, foi uma vergonha. Também mal, mas as coisas vão começar a mudar. Primeiro, colete, Davi, bastante desses raios aqui, porque vai ser importante pra uma coisa especial. Aqui tem uma área de upgrade, tá vendo? Tem um raio. A gente pode fazer um upgrade na nossa velocidade pra aumentar. Eu já vou fazer um upgrade aqui pra acelerar mais rápido a minha velocidade. Vou aumentar o máximo de velocidade. Ô, louco, dá pra gente ficar mais rápido aqui? Dá pra fazer bastante upgrade. E aqui já tem uma coisa especial, que é comprar pets. Eu vou comprar meu primeiro pet. Tomara que venha algo muito bom. Veio algo bom, Beto? Veio algo incrível, Davi. Algo inacreditável, algo espetacular. O quê, Beto? O que veio? O pet de 8%. Não, isso é impossível. Eu consegui aqui um pet incomum. Deixa eu ver quantos porcentos. É 30%. De 8%. É sério? O que é isso? Vai ter uma coruja. Davi, a verdade é que o que eu tirei mesmo foi esse pinguim aqui, mais comum que tudo. 40% mais. Ajuda pelo menos com 650 de velocidade. Ajuda bastante. Beto? Ah, é? Agora, eu não sei como. Apareceu um doido do nada e ele me fez uma doação de um pet de... Ah, não. De 2 mil de raio a mais. Não sei o que é isso aqui. Não, não, não. Davi, vamos fazer uma troca. Eu tenho um item aqui pra te emprestar. Não, obrigado. Não, não, Davi. Eu tenho um item muito bom aqui pra você. Você vai adorar. Depende do item, Beto. O que é? É um pinguim, mas é um pinguim raro. Um pinguim que ele parece comum, mas ele é raro. Porque, Davi, esse não é um pinguim normal. Ele tem duas asas azuis. Isso não é normal. Ô, Davi, eu não sei direito se isso aqui é um pinguim, se isso aqui é um passarinho, mas ele é muito raro. Eu garanto pra você. Ah, Beto, eu tô perdendo meu tempo falando com você aqui. Eu consigo chegar a 4 mil de velocidade. Eu só consigo chegar a 930, mas pelo menos eu já vou conseguir melhorar. Ali dá pra ver o top melhores mais rápidos aqui do mapa. Eu tô em terceiro lugar, mas não tão longe do Davi. O Davi tá em segundo, muito longe do primeiro. O primeiro tá humilhando a gente, Davi. Ô, Beto, sabe por que você não tá tão longe de mim? É fácil explicar, é porque primeiro no começo ali eu tava pegando pouca velocidade, mas agora que eu tô a mil por hora, meu. Já era pra você. Olha a diferença, eu tô com 200 mil, você tá com 100 mil ainda aí. Ah, Davi, você tá falando isso só porque você tem muita sorte. Mas eu vou fazer algo, eu vou fazer algo especial. Aqui no mapa eu preciso encher essa barrinha aqui, que é muito necessária. Eu não vou falar qual é, Davi. Tô brincando, eu vou falar sim. É a barrinha do renascimento. É o quê? Eu voltei tudo, como assim? Eu acho que eu usei a barrinha do renascimento, eu nem vi. Você deve ter usado, Davi, porque ela é muito necessária. A gente simplesmente começa do zero. Mas vale a pena, vale a pena demais. Porque daí eu vou voltar com 20% mais, ganhando vitórias, né? Porque as vitórias a gente ganha cada vez que a gente passa uma parede. Então, vou passar aqui, ó. A parede 67 agora já ganham vitórias. Aí eu vou ganhar bem mais. Eu sou um jumento, sou um burro. Porque, olha só, Beto, eu tinha clicado no botão aqui embaixo, que é o botão azul. Azul e branco, sei lá. É um círculo. Eu pensei que era o botão de renascimento. Só que eu só perdi meu tempo, porque eu voltei tudo. Não serviu pra nada. Quebrou a cara. Eu sei que botão você tá falando. Ah, eu sei que botão você tá falando, Davi. Sinto muito. Mas agora terminou mais uma rodada. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer mais upgrades aqui. Deixa eu já gastar tudo. E eu vou fazer o seguinte, Davi. Eu vou agora receber alguns presentes aqui do mapa. Que eu tenho pra ganhar. Que é 50 vitórias. Chance da roleta. 250 vitórias. Poção. E, Davi, eu tô bem próximo de conseguir. Você sabe o quê? Eu não sei, Beto. Eu só sei que eu já fiz o renascimento. Eu queria saber porque eu não consigo pegar a poção. Mas é o renascimento que eu tava... Próximo, você já fez? Já fiz, já tô bom demais. E já vou começar a ir a correr de novo. É, Davi, você tem sorte. É porque o Robin tá te carregando. Você não tá rápido, não, Davi. Tem que treinar mais. Você não tá me carregando bem aqui, não, Davi. Ainda bem que o Robin tá me carregando. É que eu tô de boa. Tô rapidão. Ô, Beto. O meu objetivo aqui nesse mapa é tentar chegar pelo menos no primeiro. Eu quero chegar pelo menos no final também. A gente não consegue nem passar da primeira área, Davi. A gente não consegue chegar nem um milhão. Mas agora eu tô rodando a roleta. E eu quero ver se eu tenho sorte. Oh! Ganhei. Ganhei muitas vitórias. Ganhei bastante vitórias. E eu só preciso de mais um giro pra me tornar o melhor. Muita energia. Vou rodar de novo a roleta. Vamos ver o que eu vou tirar agora. O que eu vou tirar. Rapaz! Tirei mais vitórias. Davi, eu posso renascer. Mas antes eu vou ter que gastar toda a minha energia. Eu consigo chegar até 1.200 de velocidade. Beto, eu tô muito rápido. Eu tô com 4 mil de velocidade. Nossa, eu tô nos 600 mil. 4 mil? Eu vou chegar no milhão. Você vai chegar em um milhão? Eu tô chegando ainda nos 400 mil na maior vergonha aqui. Davi, tudo bem. Tudo bem, mas as coisas vão começar a mudar. Você vai ver. Eu vou primeiro agora gastar todas as minhas energias aqui. Deixa o pato que é possível. Passei de 1 milhão. Não acredito nisso. Você já passou de 1 milhão, mas tá bom. Então, tá na hora do renascimento. Passei de 1 milhão e 400 mil. Agora. Meu, você tá na barriga de baixo. O Davi tá na barriga ali já de baixo. Calma, Davi. As coisas vão mudar. Eu tenho uma ideia. Aqui no mapa, existe a área VIP. E, Davi, eu acho que eu vou ter que entrar nessa área especial pra coletar o raio vermelho. Eu tava coletando o raio azul, o raio amarelo, mas agora eu vou coletar o raio vermelho. Dessa vez a coisa vai ser diferente, Davi. Tá maluco, mas você falou a área. É, mais ou menos isso aí. Mas nessa área, Davi, eu consigo os raios especiais. E eles ajudam muito mais. Eu já tô com quase 300 aqui. E aí, a minha velocidade aumenta muito mais. É claro que quem corre é você, né? Eu tô pegando tudo, mas quem vai correr é você. Eu já tô pegando bastante. Tá na hora. A corrida já está aberta. Eu vou pra lá. Já tô correndo aqui. Roberto, eu tô com 6 mil de velocidade. Eu consegui um pet novo. Um pet que custava 200 moedas. 6 mil de velocidade? Você tá bem demais. Eu vou fazer os upgrades aqui. Eu sei que eu vou perder minha velocidade e tal, mas vai valer a pena. Na verdade, eu nem perco. O que eu coletei já dos raios, eu não perco. Fica ali. Naquela parte, eu não perco. Agora eu vou correr. Não vai ser lá aquelas coisas. Mas eu tenho que correr pra juntar dinheiro pros pets. As vitórias aqui que eu vou ganhar na corrida é pra comprar os pets. Acabou a rodada e agora eu já vou comprar pets. Nossa, eu não tenho dinheiro pra comprar o pet mais avançado. Mas tudo bem. Eu compro o pet mais comum mesmo. É, quando eu falo comum, é comum mesmo. Veio pet comum. Opa, já tô comprando aqui. Comprei dois pets aqui, Beto. E eu consegui um em comum e um em comum. Pets que custam quantas vitórias, Davi? Só pra eu saber. Ô, Beto, precisa de 200. 200? Ah, então você ainda não tá tão avançado quanto eu imaginava. Eu ainda tô comprando os pets, Davi. Os pets do início. Mas não tem problema. Pelo menos eu já tô com, ó, 3.500 de velocidade. Eu sei que você já deve estar com 10.000 de velocidade, né? Ô, Beto, você quer um pet de 2.000 de graça? Nem tô precisando mais. Eu já tô cheio de pet bom. Eu acho que eu não preciso não, Davi. Porque eu vou conseguir um pet desses. Os meus pets aqui, ó. O que eu tenho equipado é um de 700, outro de 700 e outro de 650. Mas se eu fizer uma fusão, quem sabe? Esses pets não se tornam um pet que ajudam em 4.000? Claro que eu tô chutando na lua, né? Mas vai que acontece. Ô, Beto, pera aí. Nossa, eu achei que eu já conseguia fazer o renascimento. Mas, meu, eu quero muito, tipo, comprar aquele negócio lá que deixa eu correr mais rápido. Porque demora demais pra eu chegar até o que ficou 7.000. É que eu tô no máximo da velocidade, que é 7.000. O máximo da minha velocidade é 4.000. Eu tenho que mudar isso. Eu preciso mudar isso. Você já renasceu quantas vezes, Davi? Só uma. Só uma, Beto. E você? Eu renasci também, só uma. Tem como renascer de novo quando juntar mil vitórias. Talvez valha a pena pra você aí. Olha só. Eu tô vendo aqui agora, Beto, tem como a gente conseguir aqui alguns presentes que, tipo, vão aparecendo a cada minuto, por exemplo. Agora o próximo é em 8 minutos. É, eu peguei alguns desses. Vale a pena demais. Ah, e eu já tinha recebido um. Só que eu esqueci de usar. Que é duas vezes a aceleração. Que vai duplicar minha aceleração por 10 minutos. Eu já vou ativar agora, já. E aí você vai ver só, Davi. Você vai ver só. Vou ver nada, Beto. Você tá louco. Davi... Eu tô coletando aqui, ó. Todos esses raios. Você tem que lembrar, Davi, também. Eu consegui um raro. Eu consegui um raro aqui de duzentas moedas. E ele ajuda em quanto? Quanto que ajuda o pet raro? Ele é dois mil também. Ô, louco. Aí sim. Dois mil? Tá, isso é bastante coisa. Mas você vai ver, Davi. Eu vou fazer as fusões. Eu vou tentar comprar. Eu vou tentar comprar só pra ver se eu consigo fazer uma fusão aqui. Depois eu quero tentar fazer uma fusão desses pets comuns de duzentas vitórias. Eu vou comprar até pra sair três pets de uma só vez, Davi. Será que vai valer a pena? Vamos descobrir agora. Três pets de uma vez eu vou abrir. Três de uma vez? Ô, Beto. Eu tirei um raro. Não sei se isso vale a pena, não, Beto. Será que não vale? Eu quero ver. Qual que você vai tirar agora? Tirei um comum, claro, claro, claro. E agora é o último, porque já acabou. Já acabou minhas vitórias. Mas eu posso fazer fusão agora. Nossa, Beto. Eu tô chegando agora no milhão. Meu, o meu máximo da velocidade aqui é oito mil. Só que eu nunca consigo chegar no meu máximo, porque o tempo acaba muito rápido. E, tipo, demora demais pra eu chegar. É o termômetro, né? É que aqui embaixo, na velocidade, demora muito pro termômetro chegar até o máximo. E do zero até os cinco mil, que é o que eu tenho de velocidade. Só que, Davi, eu sinto muito. Você tem que renascer pra ir melhorando. E quem tá me carregando é você mesmo. Então é melhor você evoluir mesmo, porque tá feio a situação. Eu só tô chegando até cinco mil de velocidade. Só que você tá esquecendo de uma coisa. Eu tenho certeza que você tá esquecendo de fazer os upgrades. E eu tô fazendo toda hora. Não pode esquecer de fazer isso. Eu já tô fazendo. Mas eu nunca consigo pegar, Beto, nenhum raio. É porque eu tô com a área VIP, mas agora tá na hora de correr. Nossa, mas eu tenho só 15 segundos pra correr. Peguei essa moeda. Peguei, peguei, peguei. E eu vou fazer a fusão. Será que vale? Será que é boa a fusão do pet? Qual o pet? Do pet comum. Davi, a fusão é incrível. Se eu soubesse, eu nunca tinha perdido meu tempo sem fazer a fusão. É quanto, Beto? Me fala. Ajuda com 3.500 de velocidade. Meu Deus. Beto, você é muito. É muito. Mesmo sendo pet de 25, a fusão ajuda tanto. Pena que é mentira. Nossa, Beto. Você tá maluco. Nossa, eu consegui outro raro. Nossa, eu consegui fazer uma fusão de raro desse. Davi, eu acho que as fusões são uma ilusão. Muito cuidado, porque eu fiz a fusão e o pet ajuda só com... Deixa eu até olhar de novo. 803. O pet ajudava com 650, daí ele ajuda agora com 800. Não mudou muita coisa, não. Não valeu a pena, não. Não valeu a pena, não. Vem raro, vem raro, vem raro, vem raro, vem raro, vem raro. Vem raro, vem raro. Agora eu vou... Ih, como um. Agora eu vou pra corrida. Eu vou correr e eu vou juntar logo dinheiro pra poder renascer. Eu não vou ficar perdendo meu tempo só juntando dinheiro pra ficar upando lá, não. Ficar upando os meus upgrades. Ô, Beto, eu tô com um pet aqui. Eu fiz a fusão dos comuns. E eu tô... Esse... Agora, esse pet, que era pra ser comum, ele tá 2250. E antes ele tava 1800. Então ele já tá melhor. Isso é ótimo. Mas, Davi, pra mim uma coisa tá terrível aqui. O quê, Beto? Tá terrível. Tem o presente que a gente sempre pode receber. E o presente eu não consigo receber. As minhas 500 vitórias. Por algum motivo eu não posso receber. E eu precisava pra poder renascer. Se eu renascer, eu consigo passar você, Davi. Se eu renascer, eu consigo te humilhar. Mas, pra isso, eu preciso renascer. Eu não consigo nem chegar, acho que no final da primeira barrinha. Eu tô chegando agora em 800 mil. Mas, vamos ver. Vai, Davi. Moça nas pernas aí, rapaz. Acelera. Tá demorando demais pra acelerar isso aqui. Mas, olha que eu tô indo, hein. Tô indo com tudo. Eu tô falando pra você aqui que tá me carregando, Davi. Ah, tá. Mas, pior que... Pior que você tá tentando, rapaz. Eu não acredito. Coitado do passarinho. Até o passarinho tá sendo carregado junto. Tô correndo. Eu não acredito. Ô, Davi. Nessa corrida, eu terminei na sua frente, hein. Nessa corrida, eu terminei na sua frente, hein. Só nessa, Betão. Só nessa. Calma aí, calma aí. Fica calmo. E agora, eu rodei a roleta. Consegui uma poção que dá o dobro de vitórias. Isso é interessante. Eu já vou deixar equipada. Eu consegui um pet comum. Isso aqui é horrível. E agora, antes... Ô, louco! Agora o noob tá me carregando. Antes de eu ir pra corrida, deixa eu só coletar de novo aqui os raios. Porque sempre vale a pena fazer o upgrade das minhas habilidades. Agora eu já juntei 500 de velocidade do raio aqui, Davi. Que é muito importante. Pros upgrades, eu sempre faço isso. E eu vou fazer um upgrade na minha velocidade. E mais um aqui nas vitórias. Já tá bom. E agora, bora correr. Quem vai me carregar dessa vez? É o noob. Eu acho que ele vai ser até melhor do que você me carregando, Davi. Tava feia a situação. Você me carregando não tava muito bom, não. Beto, você não pode falar nada que eu tava correndo demais, tava me esforçando ao máximo. Não, tem que falar a verdade, né? O Davi tava me carregando. Tem que só agradecer. Eu tô parado aqui. Simplesmente só curtindo com a perna aqui parada. Só agradecendo. Meu Deus, Beto. Eu tô tão rápido que tá até tremendo a minha tela aqui. Tá tremendo tudo. Eu tô com 1 milhão e 800 mil. Meu Deus. Tem chance de você terminar, Davi. Eu não vou terminar, Beto. Mas só falta mais um pouco pra eu terminar. Eu acho que você vai. Tem 15 segundos. Será? O Davi tá chegando em 2 milhões e 600. O final é em 3 milhões. Tem 10 segundos. Ah, Tz, viu a velocidade máxima agora, hein, Beto? Eu não tô acreditando. Você renasceu, Davi, já? Ainda não, Beto. Não, eu acho que você esqueceu então, né? Porque o renascimento é com 1 mil aqui. É, agora, Beto, eu consigo renascer. E eu renasci. Voltei do zero. Ô, Davi. Mas não fica triste, não. Porque a sua aceleração aumentou. Vai ser bem melhor agora. Eu tô gastando até meu dinheiro com pets. Eu acho que nem vale a pena eu ficar só focado em tentar renascer. Eu até comprei pets de 200 aqui. Eu vou equipar todos. Eu tô triste. Eu queria finalizar. E agora eu vou sair pra corrida. Vamos ver como é que vai ser? E eu vou fazer uma coisinha, Davi. Eu vou comprar o dobro de vitórias. Porque a coisa tá feia aqui pro meu lado. Com o dobro de vitórias, agora vai ver. Agora, rapaz, se prepara. Ah, Beto, assim não dá também. E eu consegui finalmente receber as minhas vitórias. Eu vou renascer assim que der. Assim que eu juntar meu, eu já vou renascer. Porque daí eu vou aumentar mais aqui minhas vitórias. A minha aceleração vai ser tudo melhor. Eu já tinha esquecido de reivindicar aqui esses presentes aqui. Opa, consegui já 500 moedas aqui de vitória. Eu renasci. E eu consigo chegar até 8 mil de velocidade. O Davi deve conseguir chegar até 20 mil, não é possível. Ô, Beto, eu tô com 8 mil no meu máximo. De velocidade? Sim. Eu tenho mesmo? É, Davi, agora a coisa ficou séria pro seu lado. Quem tá me carregando aqui é o noob. Quem tá te carregando aí? É você. O quê? Não, eu não acredito nisso. Eu preciso ver. Eu tô muito na frente, Beto. Não tem como mais você ver. Eu tô me aproximando, Davi. Eu vou me vingar. E o pior é que eu tô em segundo lugar ali. O Davi tá em primeiro. Ah, eu tô chegando, Davi. Eu tô mais rápido, Beto. Eu sou mais rápido, eu não tenho como. Eu tô chegando. Eu acho que eu vou chegar a 10 mil, não. Pena, tá, Manubi. Eu acho que eu vou finalizar isso aqui, Beto. Eu tô achando que eu vou finalizar. Eu vou finalizar isso aqui. E eu tô duvidando. Eu acho que até eu vou finalizar. Eu vou aproveitar e renasci de novo. Eu aproveitei pra renascer até. Eu vou finalizar. Eu tô me aproximando. Eu tô me aproximando do final. Não é possível que o Davi vai finalizar e eu não. Finalizei. Ah, não. Que tristeza. Mas eu vou conseguir. Eu consegui. Deu certo. Eu consegui. Eu finalizei. E como resultado eu ganhei muitas vitórias. E agora eu posso comprar um pet de qualidade de verdade. Um pet que custa mais de mil vitórias. Vamos ver quem vai ser o mais sortudo. Aqui eu tirei um comum. Eu também tirei. Mas Davi, essa aqui é a área do primeiro mundo. Porque essa é a área que a gente começa a evolução. Porque aqui no mapa existe o mundo 2. O mundo 2 que exige 4 rebates. Por isso que eu tô falando sempre pra gente reiniciar. Calma, que agora eu parei pra ver. Nossa! O pet comum. Só o pet comum já dá todos os pets mais raros do... Daqueles ovos antigos. Ô, louco! Não! O pet comum ajuda com 3.500. É bom demais. Eu consigo chegar até 12.700 de velocidade aqui. Ele é perfeito, Beto. Não tem como. Não tem comparação. Eu já fiz até meu upgrade. Já aproveitei. E agora, bora correr! Sem dor! Sério, Davi. Você acho que vai humilhar dessa vez. Porque você já começou correndo. Eu comecei só agora. E Beto, eu tô com 10.000 aqui. O meu máximo da velocidade. Eu não acredito. Mas o meu máximo é 12.900. Tem chance de eu te passar, Davi? Será que é possível? Só se o acelerador chegar no máximo. E aí eu consigo. É, Beto. Porque, tipo, por enquanto a gente tá com aceleração baixa e tal. Mas quando o meu chegar no máximo, aí você vai conseguir me passar. O meu tá chegando no máximo agora. 13.000 tá chegando, Davi. Ah, chegou no máximo. Ah, você já tá no 13.000? Já. Eu já estou no máximo. Eu não tô no 10.000 agora. É porque, Davi, você tem que renascer. E eu vou renascer até de novo. Eu fui pra 10.000 agora de velocidade. Mas sempre vale a pena renascer. Porque daí você melhora sempre. Eu acho que eu não vou conseguir te passar porque eu renasci. Eu vacilei. Nossa, eu ainda vou terminar em primeiro. Não! Mas tão perto, Davi, a próxima vez você não vai conseguir. Eu tô me aproximando. Você não vai conseguir, Beto, porque vai acabar o tempo. Quanto você tem de velocidade? O meu é 10.500. Vamos, noob! Acelera esse pé, noob! O meu também é 10.500, Beto. Acabou. Agora eu vou ter que chamar uma medida drástica. O noob não está conseguindo me carregar. Eu vou ter que fazer uma medida drástica. Agora eu estou no modo ultra sério. Eu não tô mais de brincadeira. Eu trouxe a minha capivara pra me ajudar nessa jornada. E quem vai me ajudar ainda mais é o Robin carregando eu e minha capivara. Davi, você não tem mais chances. Desista. Davi? Davi! O que é isso que eu estou vendo com meus olhos? Eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Davi! Beto, o inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Esse é o preço de ter a consciência da existência de si mesmo. Davi! O que disse? Eu não acredito. Eu só tenho que seguir a minha jornada. Eu não preciso ficar perdendo tempo aqui com você. Mas não vale, você está com uma ajuda especial. Você além de estar sendo carregado por mim e minha capivara. Você está com a ajuda do gordinho. Esquibre top, top, yes, yes. Isso realmente eu não esperava. Agora eu tenho um inimigo à altura. Exatamente, Beto. Se eu fosse você, eu ia estar com medo agora exatamente neste momento. Eu vou até pegar o meu pet. O problema é que eu tenho um pet aqui pra reivindicar, que é o pet OP. Só que eu não consigo por algum motivo. Eu não consigo pegar ele, mas não tem problema não. Não tem problema. Eu vou fazer upgrade aqui, que não pode faltar. E Davi, você tem feito os upgrades? Os meus estão cada vez melhores. E começou outra corrida. Eu não faço isso aí, Beto, porque eu acho que é inútil. Eu estou na corrida. E me fala uma coisa. Quanto você tem de velocidade? Eu estou exatamente agora com 13 mil e o terceiro dia você está com 15 mil. Não, pior que dessa vez. Eu estou só com 12 mil de velocidade. Fala nada para o Beto. Mas, Davi, o que é engraçado é que eu começo na sua frente por causa de tantas vezes que eu renasci. O renascimento faz o termômetro aqui da velocidade ir bem mais rápido. Então eu já estou com 7 mil de velocidade aqui. Beto, isso não importa não, Beto, porque eu estou muito rápido. Ah, está muito correto aí, Davi. Eu já estou chegando em 9 mil. Eu estou em 6 mil, Beto. Rapaz, será que eu consigo completar antes do Davi me passar? Não sei, eu acho que você consegue, Beto, porque demora muito isso aqui. Não cheguei nem nos 10 mil ainda. Eu estou chegando agora nos 12 mil finalmente. Cheguei. Agora chegou o problema. O Davi vai começar a me ultrapassar. Mas eu tenho a roleta especial. Eu vou rodar a roleta. Vai que aqui eu tiro algum pet, alguma coisa que vai me ajudar. Eu tirei vitórias. Ótimo. Espera aí, agora que eu vi que tem uma roleta aqui, Beto. Dá para eu tirar 6 vezes. Ih, eu ganhei raios. Ótimo. Agora eu vou rodar mais a roleta. O que eu vou tirar? O que eu vou tirar agora? Não, mil vitórias. Eu vou renascer. Eu vou renascer de novo. E agora eu vou rodar mais uma vez a roleta. Eu já fiz até o renascimento aqui. Agora que eu vi que eu estou cheio de vitórias. E eu ganhei mais raio. Davi, a coisa agora está séria, hein? Agora a coisa está séria. Eu terminei em primeiro dessa vez, hein, Davi? Eu estou em primeiro lugar. Ô, Beto, eu não tinha visto que tinha uma roleta aqui agora, mas só que eu estou girando aqui, eu estou indo bem, estou indo bem. Me fala aí, quanto que você tem de velocidade? E o que você tirou aí? Calma aí, deixa eu terminar de girar aqui agora. Deixa eu ver o que eu vou tirar. Tirei 100 raios. Está bom, está bom. Mas, ô, Beto, eu estou com 11 mil de velocidade. Eu não acredito, 11 mil. Eu vou te passar, Davi, utilizando o poder desses raios aqui da área viva. Eu vou juntar muito. E assim eu vou conseguir passar. Agora está na hora da corrida. Eu já consegui, Davi. Bastante velocidade. Eu estou com 15 mil. Eu vou antes gastar aqui todo o raio nessa parte. E o que eu posso parar? Hum, acho que essa parte. Está ótimo. Já fiz meus upgrades. E vou para a corrida, Davi. Ô, Beto, agora eu já estou bem rápido. Eu tinha conseguido bastante raio. Ih, eu não acredito. E o que aconteceu? Eu estou muito veloz. Não, mas eu fiquei chocado com uma coisa também, Davi. Eu tenho que falar. O quê? Quem está me carregando dessa vez? Eu nem tinha reparado. Eu estava pensando que era o Robin. Mas dessa vez, quem voltou a me carregar é você, Davi. Isso é um problema. Nossa, Beto. E quem está me carregando aqui é só o Lube mesmo. Acho que é você, na verdade. Ah, é? Mas o problema de ser carregado por você, Davi, é que eu estou sendo carregado pelo meu inimigo. Aí eu acho que eu só estou sendo prejudicado mesmo. Mas será que eu consigo te ultrapassar nesse finalzinho de tempo? Não consegue, Beto. Por quê? Eu já tinha upado totalmente a minha velocidade aqui, Beto. Ah, não deu certo. Mas tudo bem. Agora está na hora de eu comprar um novo pet de 1.200. Vamos ver. Ih, eu tirei um pet comum. Eu acho que nem vale mais eu perder tempo com isso. Eu acho que vale mais. Não, não. Mentira, vale sim. Eu ainda tenho mais um pet para comprar aqui. Eu vou comprar mais um de 1.200. Nossa, Beto. Agora eu estou muito rápido, cara. Agora, Davi. Eu tirei um pet raro ainda. Não, agora você vai ver o que é rápido, Davi. Você está achando que você está rápido, né? É lógico que eu estou achando que eu estou rápido, Beto. É porque eu estou rápido. Agora eu estou com 12.000, porque eu tinha feito renascimento. Mas está suado, Davi. Eu, Davi, estou com 16.000. E agora, eu acho que já está na hora até, depois dessa rodada, a gente jogar no modo sério de verdade, Davi. Vamos para o mundo 2. O mundo verdadeiro. O mundo onde a nossa velocidade vai dizer tudo. Porque aqui, por enquanto, a gente está na área de nubes. A gente consegue até completar várias vezes aqui. Ih, Beto, você tem razão. Aqui já está suado. Pera, você tem quanto sem nascimento? Eu tenho? Deixa eu até dar uma olhada. Cinco? Tô louco, eu tenho quatro só. Vamos lá, vamos para a próxima área. Lá exige quatro. Só que, Davi, eu estou com 16.000 de velocidade. É muita coisa. Pera aí, Beto, você está com 16.000, eu estou com 12.000, até que eu estou rapidinho. Eu estou me aproximando. Não, é que eu estou chegando. 16.000 é o limite que eu falo. Agora vai chegar nos 16.000. Chegou nos 16.000 e 16.500. Agora cheguei no máximo. Eu já estou no máximo já, eu estou no 12.800. Bora, sem parar. Não tem que, Davi, agora pegar o máximo de vitórias possíveis para a gente gastar em pets. Eu estou com a roleta aqui para girar, mas eu não consigo girar a roleta. Não sei o que acontece, que nunca funciona nada aqui para mim. Meu Deus. Ô, Beto, calma aí. Eu acho que você vai conseguir terminar duas vezes esse mapa aqui. Eu não acredito. É, vai dar certo mesmo. Rapaz, é isso mesmo. Você está indo muito bem. Olha, vai ficar até com dois ali inscritos. Agora, mais uma vez, completei. Mais uma vez e agora... Davi, já estou com quase 7.000 aqui de vitórias. É próximo de comprar o último pet, que custa 10.000. Só que não importa. Agora, me siga. Vamos para a área verdadeira. Chega dessa área. Me siga, Davi. Está vendo aqui esse mundo? Estou vendo, Beto. Esse é o mundo verdadeiro. Aqui também tem uma área de parkour que a gente pode passar para ganhar uns boosts. O problema é que a gente está tão rápido que fica difícil passar nessa área. O parkour fica impossível. É, Beto, mas... Eu acho que está suave. Eu acho que a gente já tem que ir para outro mundo já. Vamos, então, direto. Para o mundo 2, entrei. Aqui no mundo 2, tem uma barrinha que vai de novo de 1 milhão até 3 milhões. Só que a diferença é bem grande. Primeiro que aqui é o mundo da neve, Davi. E é bem diferente a velocidade. Como aqui funciona? É verdade. Deixa eu dar uma olhada. Como que é a corrida? Nossa, eu estou lento. Eu estou vendo. Você está lá no inicinho ali. Vamos ver como é que vai ser. Será que você consegue completar? Espera aí. O que eu quero ver, Beto? Quanto que é o valor dos pets? Meu Deus. Nossa, eu vou voltar para o mundo normal só para pegar uns pets aqui, Beto. Nossa! O pet aqui custa 75 mil. E tem outro que custa 450 mil. Mas não tem problema. O que eu quero agora é primeiro fazer upgrades. Deixa eu fazer meus upgrades. Ah, está faltando. Está tudo caro agora. Mas eu vou tentar ir para a corrida. Só para dar uma olhada como é que vai ser. Eu estou tentando correr aqui, Davi. Não tem como. Não tem como. É muito difícil. Eu acho que até vai ter como chegar perto do final da primeira área. Não! Pior que está dando certo. E aqui eu acho que vale mais a pena. A gente ganha mais vitórias pelo jeito. Vale mais a pena correr aqui, Davi. Será, Beto? Não tenho certeza. Olha só. Eu estou ganhando bem mais vitórias. Eu acho que nessa questão vale mais aqui. O problema mesmo é a velocidade, que é mais difícil. Mesmo assim, como eu fiz bastante renascimento, eu estou ficando bem rápido. Tem chance até eu chegar na segunda área. Espera aí, agora que eu lotei. Olha esse céu aqui, Beto. É verdade, né? A gente está no... Na Néfi, sei lá, Monte Everest. Está no Polo Norte. Eu não faço ideia. Vai acabar agora o tempo. Acabou. Quase consegui 10 mil para comprar um pet bom de verdade. Olha só. Já estava esquecendo de uma coisa. Será que não vale eu renascer? Eu acho que eu não vou renascer, Davi. Eu estou juntando bastante vitórias. E dá para eu renascer mais uma vez. Só que eu vou gastar agora essas vitórias. Não no renascimento, mas sim em um pet caro. Um pet de 10 mil. Será que vale a pena? Eu acho que não, Beto. É, eu também concordo. Mas eu vou tentar. E aqui, Davi, eu acho que realmente vale o renascimento. Porque o termômetro aqui para chegar na velocidade máxima. Está muito lerdo. Está demorando demais chegar no máximo da velocidade. Nossa, eu tinha terminado. Quase que eu terminei duas vezes, Beto. Porque eu estou muito rápido. Agora, vou voltar para o mundo 1. Vamos comprar um pet de qualidade. Agora, vamos comprar o pet mais caro. O pet de 10 mil. Claro que tem o de 75 mil. E o outro que eu nem lembro de tão caro que é. Mas esse é o mais caro da primeira área. Está comprado. E eu vou comprar ainda mais um. Eu tirei um incomum. E agora, qual eu tirei? Outro dele. Outro pet incomum. Nossa, Beto. Depois eu quero tentar fazer uma fusão dos pets de mil vitórias. Eu acho que eu vou tentar fazer agora. Davi, você consegue chutar quanto de velocidade que ele ajuda? Eu sei que deve ajudar demais, Beto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chuta um valor, chuta um valor. Consegui um incomum agora, Beto. Eu vou chutar. Deixa eu ver quanto de velocidade que ele dá. Ele dá 3.500. Beto, isso aqui deve dar 6 mil. O pet, Davi, incomum, que custa 10 mil vitórias, ajuda com 8 mil de velocidade. Beto, eu estou triste, Beto. Por que, Davi? O pet é terrível. Só te dão só um pouquinho. Meu, está com 4 mil agora de velocidade. Ah, você fez fusão, né? Eu achei que você tinha comprado o pet de 10 mil. Ah, eu tinha feito fusão, Beto. E é, entendi. É, realmente, então, não valeu a pena, né, essa fusão? Ah, eu acho que valeu mais ou menos, Beto, porque agora eu consegui um fato. É, pelo menos um novo pet. Agora eu já juntei bastante velocidade. Vou fazer de novo um upgrade. Vou fazer dois já. E agora eu vou voltar para a área séria. Eu vou para outra área. Beto, agora eu vou comprar um pet especial. Um pet especial, Davi. Esse eu quero ver. Como assim? Você vai comprar um pet de 10 mil vitórias? Ô, Beto, isso aqui é um pet muito bom. É o melhor pet que eu tenho aqui. Ele é de 4.560. De velocidade. Mas que pet é esse? É um pet de luxo, Beto. Ah, esse pet aqui da loja. Você tirou de 4.500. Nossa, mas pera aí. Esse ovo, ele tem chance de dar... Cada pet apelão é que você tirou, eu acho que o mais comum, né? Tem cada pet forte. Davi, o meu pet mais potente aqui dá 8 mil. Mas se eu tirasse, sei lá, um de 29 mil, um de 67 mil, um de 119 mil, aí seria interessante. Será que se comprar sorte, aí aumenta a chance de tirar esses pets? Eu acho que aumenta, Beto. Dá para até testar. Eu quero ver. Davi, eu juntei agora. Sabe quantas vitórias? Quantas, Beto? Eu estou com 60 e... Nossa, não, está passando sem parar. 65 mil vitórias, Davi. 65 mil vitórias. Eu vou gastar todas essas vitórias em pets de 10 mil. Meu Deus, Beto, tá maluco? Agora é apelação total mesmo. Já veio... Ah, veio 3 pets comuns, mas o pet comum, ele dá 7 mil. Ô, Davi, eu tenho até um plano. Eu posso te doar alguns desses pets aqui, porque aí já te ajuda. Verdade, aí você tem razão. Eu estou precisando. Eu vou fazer isso. Ih, acabou já meu dinheiro. Acabou, eu vou equipar os melhores. Mas eu posso também fazer uma fusão de pet comum. Será que não vale? Será que não vale? Você tem quantos pets aí bons, Davi? Fala qual é o seu melhor. Vai, quanto que ele dá de velocidade? O meu melhor é o que eu comprei, que é o de luxo. Ele dá 4.560. Ah, então eu vou te doar, Davi. Eu vou te doar porque esses pets aqui comuns dão 7 mil. Dá mais do que o pet de Robux. Tá aí, Davi. Eu vou mandar para você os melhores pets. É só aceitar. Tá de brincadeira, cara, né, Beto? Esse pet é 650, esse pinguim aí, terrível. Tô brincando. Mas agora eu vou colocar para você, ó. Três pets de qualidade. Ô, louco, 7 mil? Pera aí. Ô, Beto, se você tá me dando esses pets, então quer dizer que você tem pets muito melhores. Qual que é o seu melhor pet aí? 8 mil, Davi. É o meu melhor pet. E eu tenho 3 pets de 8 mil. Você tá de brincadeira com a minha cara, né, Beto? Eu tô falando sério. E eu esqueci de fazer o renascimento, né? Agora eu vou ficar só renascendo toda hora porque eu tô ganhando muita velocidade. Eu não, tô ganhando muita vitória. E aí, com essas vitórias, eu tenho que fazer renascimento pra ganhar velocidade. Eu não vou parar agora. Sério, logo, logo eu já vou poder comprar os pets dessa área aqui. Que custam 75 mil e... Acho que o outro é 450 mil. Agora a coisa ficou séria. Eu evoluí muito. Evolui bastante. Na verdade, quem evoluiu foi o noob, né? Que eu praticamente só assisti. E agora tenho 1 milhão e 400 mil vitórias. Nossa, Beto. Agora você acabou comigo. Eu só tenho 20 mil. Davi, é sério. É porque foi muito tempo. Muito tempo tentando. Evoluindo. E tendo que fazer todo tipo de coisa. Porque agora eu tô até utilizando um novo item. Por exemplo, aqui no mapa tem trilhas especiais. Eu comprei a melhor trilha de todas, que é a da estrela. Claro que tem outras, mas é com Robux, né? Essa é a melhor, que é a trilha da estrela. Que não é com Robux, é claro. Essa trilha já me ajuda demais na ver velocidade, vitória. Sem falar também que eu upei bastante aqui os upgrades. Deixei tudo muito avançado. E esse é um dos piores de upar. É muito difícil ter que ficar juntando raio. Outra coisa também que eu fiz, Davi, é conseguir fazer 17 renascimentos. E agora chegou a grande hora de comprar um pet de verdade. Eu tava querendo comprar um pet de 75 mil antes. Só que agora já dá pra comprar de 450 mil. Meu Deus, Beto, você tem muito, mas muitas vitórias. Eu vou, Davi, fazer o seguinte. Eu vou comprar pets de 75 mil vitórias pra dar uma olhada quanto que eles ajudam. Já comprei três de uma vez e eles ajudam. O pet comum ajuda com 14 mil e o incomum com 15 mil. Nossa, Beto, é bastante. É muita coisa, é muita. Davi, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu já peguei aqui. Já tô com... Não, não, não. Sério. Três pets incomuns. Eles ajudam cada um com 15 mil. E agora a minha velocidade, Davi, chega até 148 mil. Então se eu começar a correr agora, eu vou chegar até 148 mil. Não é brincadeira, olha pra isso. Nossa, você já tava muito rápido só no começo. Eu já tô avançando. Sem falar que eu tive que comprar aqui, Davi, no mapa um acelerador de velocidade, porque tava demorando demais pra chegar na velocidade máxima. Demora muito. E olha pra isso. Ainda tá demorando mesmo com esse acelerador no máximo. Mas você tá realmente muito rápido, cara. O que tá acontecendo? Olha pra isso, Davi. 149 mil. E agora eu acho que eu vou acabar até dando uma volta em você. Tem como dar várias voltas, porque realmente é muito rápido. É muito rápido mesmo. Caraca, peraí. Você já vai dar volta em mim? Eu já fiz uma volta e agora, Davi, eu vou completar já uma volta em você. Não, eu tô muito bem, mas eu não vou nem ver isso, Davi. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou retornar. Eu vou retornar porque eu quero comprar um pet de 450 mil vitórias. Bora dar uma olhada nesse pet. Eu vou comprar aqui, Davi. 450... Beto, eu quero ver como que ele é. Eu comprei um! E o primeiro que veio parece que é tipo um tubarão. É o Incomum. Eu vou comprar mais um. Eu não olhei ainda pra ver quanto que ajuda. Comprei mais um pet. E ele é comum. Nossa, Davi, agora. Vamos dar uma olhada pra ver quanto cada pet ajuda. Eu vou equipar os melhores. E o Incomum ajuda com 30 mil. E o Comum ajuda com 28 mil. Davi, eu vou fazer um favor pra você. Eu vou te doar uns pets aqui. Não, não. Você tá merecendo aqui. Por favor, Beto. Eu tô precisando. Não, deixa eu te doar. Eu vou te doar. Pera, pera aí. Eu vou te doar os melhores de todos. Ó, pera aí. Vai, me doa agora. Agora, toma aqui, Davi. Só pets de qualidade. Pode levar todos. Pode ficar com isso aqui, Beto. Olha só. Tudo seu, ó. Pode ficar. Já te entreguei. Obrigado, Beto. Obrigado. Pode pegar esses... Não, não. Agora vamos fazer sério. Agora eu vou fazer sério. Eu vou entregar pets bons pra você, Davi. Porque eu só vou comprar pets bom mesmo. Eu quero ver, Beto. Pets bons? Meu Deus. Olha pra você aí, Davi. Beto. Dá pra ver quanto tempo vai levar pra chegar no máximo. Nossa, tá quanto, Beto? Tá no 110 mil. Meu Deus. Você já passou do 100 mil. Já, já passei do 100 mil. Davi, o máximo que dá pra chegar é em 255 mil. É muita coisa. O máximo meu é que é 70 mil. É inacreditável, né? A evolução é incrível. Beto, você já completou uma volta. Daqui a pouco você vai dar uma volta em mim. Eu não tô acreditando. É sério. É muito rápido. Davi, eu não sei. É impressionante. Olha pra isso. 256 mil. A velocidade que eu tô. Eu já tô chegando aí, Davi. Tô me aproximando. Ah, eu ainda tô longe. Tá longe, mas não demora não. O louco é que quando a gente chega nessa parte de cima, a nossa velocidade fica muito rápida. Aí depois aqui embaixo já muda. Mas eu tô me aproximando de você, Davi. Olha só. Eu vou te passar. Foi mal, Davi. Não, Beto. Você me passou. Adeus. Mais uma vez, uma volta. E olha o tanto que eu tô ganhando. Sem parar ganhando vitórias, eu quero comprar mais um pet de 450 mil. E eu vou ficar com três pets incríveis. Nossa, Beto. Você tá passando muito rápido. Mas calma aí. Ainda tem outro mundo? Eu acho que esse, Davi, é o mundo final. Esse é o mundo final. Realmente. Eu consegui o melhor pet de todos, né? Entre aspas, um dos melhores aí, né? Que é o pet de 30 mil. E eu vou fazer uma coisa até antes de comprar esse pet que eu quero, Davi. Eu vou comprar pra ter sorte. Pra tentar tirar um pet realmente raro. Não gastar minhas vitórias à toa, né? Porque ficar gastando vitória à toa, que é tão caro. 450 mil vitórias é difícil, hein? É muitas vitórias. Eu só tô com 35 mil aqui. Calma aí. Eu tô no meu quinto rebrit. É isso mesmo, Beto? Eu vou renascer de novo aqui. Eu tô, Davi. No rebrit 17 já. Mas eu até parei já. Já até cansou já. Já até cansei. Agora vamos ganhar um pouquinho mais de vitória. Tá na hora de comprar um novo pet. Tá na hora de comprar um novo pet de 450 mil. Eu comprei aqui o super sortudo pra ter 10 vezes mais sorte. Eu quero muito tirar um pet. Um pet bom e de qualidade. Mas eu duvido muito. Eu du... Eu tirei um pet raro? Eu tirei um pet raro? Quanto que isso aí dá, Beto? Eu tirei outro pet raro. Deixa eu dar uma olhada. O pet raro, Davi. Ajuda com 32 mil. E eu tenho também o pet aqui. Que é o incomum que ajuda com 30 mil. Agora a minha velocidade máxima chega em 372 mil. É inacreditável. Agora chegou a hora de terminar isso aqui. Mas terminar de um jeito especial. Porque, Davi, eu quero apostar uma corrida com você. E eu tô até bem equipado com 5 pets. E eu vou aproveitar e comprar um pet de 450 mil vitórias. É mais um pet incrível pro meu time. Bora correr, Davi. Eu consigo chegar até 600 mil de velocidade. Roberto, então só bora. 3, 2, 1. Tá valendo. Tá valendo. Que ganhe o mais veloz. Agora começou. E eu quero só ver. O problema é a demora. Porque, né, no início, olha pra isso. Tá subindo ali o termômetro. Mas ainda tá em 70 mil de velocidade. Pra chegar em 600 mil vai demorar tanto. Vai demorar tanto. Vai demorar muito. Até agora eu acho que eu tô na frente, né? Eu tô na frente ou eu tô atrás? Você tá atrás ainda, Davi. Tá em segundo lugar. Mas você tá bem próximo. Tá bem próximo. Tá aumentando a minha velocidade. Tá aumentando. Meu, você já tá passando muito nada na frente. Vai, vai, vai. Tá aumentando. Tá chegando em 200 mil. Tá chegando em 200 mil. Agora tá melhorando bastante. Agora sim. Agora já. Primeira volta. Depois da primeira volta. É impossível alcançar. Porque é um boost muito grande que tem na primeira volta. Até agora você não deu uma volta em mim, hein, Beto? Eu acho que eu vou conseguir, hein, Davi? Se prepara. Eu também te entreguei pets incríveis, né? Tem que falar isso. É, você tem razão. Mas só que eu ainda tô muito rápido. Tamo chegando, tamo chegando. Eu tô na metade. Não vai dar nem pra chegar na velocidade máxima. Eu só cheguei em 340 mil. 350. E aí, Davizão? Tchau, Davizão. Nossa, Beto, você já deu uma volta e nem eu tô acreditando. Agora, finalmente, acabou. Acabou o tempo. Nem tem como eu conseguir a velocidade máxima, porque eu já tentei de tudo. Eu até comprei os 5 vezes velocidade. Eu quebrei a velocidade do mapa. É muito veloz.